Fala galera, beleza? Aqui é o atleta de gestos e demonstras. Pessoal, nesse vídeo de hoje, vou trazer aqui 10 exercícios de prancha, que é o exercício da calistenia. Você pode fazer em qualquer canto que você tiver, um espaço em casa, dá para você fazer em 5 minutos esse treino. Bem rápido, você vai sentir bem uma... vai forçar bem seu abdômen, seu peito, seu braço, sua perna. Vai treinar o corpo por completo em 5 minutos. Então bora lá! Tchau! Tchau! Então galera, esse foi o vídeo de hoje, certo? Mostra aí 10 tipos de prancha, certo? Exercícios de calistenia, pessoal, em 5 minutinhos. Se você conseguir fazer pelo menos cada exercício desse, 1 minuto. 30 segundos a 1 minuto, tá valendo, beleza? Tá bom. Se puder fazer mais, melhor ainda, certo? Mas é um treino rápido que você pode fazer em 5 minutos, todo dia, certo? Ou então intercalado, faz um dia sim, um dia não. Certo, pessoal? Então espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, beleza? Compartilhar com seus amigos e deixar o like também. E por que deixar o like? Porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que você tá gostando dos meus vídeos. E toda vez que eu postar conteúdo novo, ele vai enviar pra você, beleza? Fogo de artifício aqui. Então, e também, ativa o sinozinho, pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber a notificação. Beleza, pessoal? Então tamo junto. Osss.